Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Dai a Deus a mais sublime louvação Dizei a Deus como são grandes vossas obras Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Toda terra vos adore com respeito E proclame o louvor de vosso nome Vim de ver todas as obras do Senhor Seus prodígios estupendos entre os homens Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso O mar Ele mudou em terra firme E passaram pelo rio a pé enxuto Exultemos de alegria no Senhor Ele domina para sempre com poder Aclamai o Senhor Deus Deus ó terra inteira Deus ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Todos vós que a Deus temeis Todos vós que a Deus temeis vim de escutar Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez Bendito seja o Senhor Deus que me escutou Não rejeitou minha oração e meu clamor Nem afastou longe de mim o seu amor Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus Ó terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus Aclamai o Senhor Amém Aclamai o Senhor Aclamai Amém Aclamai o Senhor